Bom, Isis, e aí a gente falando de azul, então a gente lembra dos mares, lembra dos oceanos, lembra dos lagos, das praias, enfim, lembra de água, né? Qual hoje o maior desafio que os oceanos, mares, eles enfrentam? A falta do conhecimento. A gente vê, acho que em quase todas as mídias sociais, jornais, até mesmo em escolas, né, infelizmente, a narrativa da Amazônia ser o pulmão do mundo. Então, eu acho que a Amazônia tem uma riqueza ímpar, né, ela deve ser preservada, isso é indiscutível, mas acaba que o oceano, ele se limita às férias de verão, sabe? Então, as pessoas não olham pro oceano com o devido cuidado, porque não sabem o que ele representa. Então, quando você tem o conhecimento da importância daquilo na sua vida, você cuida de uma maneira diferente, você tem um tratamento diferente, e nós não temos isso. A falta de conhecimento, por isso, a importância da década da ciência oceânica, é o repasse do conhecimento, da importância, dos benefícios, e os oceanos são essenciais pra nossa vida. A terra é habitável por conta dos oceanos, sem os oceanos, nenhuma forma de vida seria viável. O que é essa década que você comentou? A ONU, ela decretou a década da ciência oceânica em 2017, começou a valer em 2021, vai até 2030. E tem o foco do repasse de conhecimento, tecnologia, infraestrutura, pesquisa e o uso saudável do oceano, né? E a frase é a ciência que precisamos para o oceano que queremos.